Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado, aí Cansei de te dar valor, falei, tchau e benção amor Foquei, na madruga li, colei, lá me sucumbi, se me verem lá Não vai prestar, que elas vão pedir, eu não vou negar, eu não vou negar Eu não vou negar, eu não vou negar Que que essa garota fez comigo, tirou as algemas do bandido E essa nada vai, vai mexer na ré, que o resumo é, depois do rolê Que que essa garota fez comigo, tirou as algemas do bandido E essa nada vai, vai mexer na ré, que o resumo é, depois do rolê Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Eu não sei de te dar valor, falei, tchau e benção Foquei, na madruga li, colei, lá me sucumbi, se me verem lá, aí não vai prestar Que elas vão pedir, eu não vou negar Que elas vão pedir, eu não vou negar Que que essa garota fez comigo, tirou as algemas do bandido E essa nada vai, vai mexer na ré, que o resumo é, depois do rolê Que que essa garota fez comigo, tirou as algemas do bandido E essa nada vai, vai mexer na ré, que o resumo é, depois do rolê Só pelo beat já dava pra saber né, DJ LK, beat autenticado Ai